Olá, amigos da TV Câmara, muito boa noite. Estamos iniciando a partir de agora o nosso programa Fala Vereador. No programa de hoje, sempre muito bom conversar com o vereador do Partido Progressista, Fernando Pegorini. Muito boa noite, vereador. Prazer tê-lo aqui com tantas informações. Hoje nós vamos falar, meu amigo, minha amiga, sobre o trabalho parlamentar dele, obviamente, mas também tem muita gente que a semana que passou diz, escuta, quando é que você vai entrevistar o Fernando Pegorini? Olha, vai ser semana que vem. Então, tem uma série de perguntas aqui sobre a questão federal. Pode ser, vereador? Com certeza. Tem muita coisa aqui pra saber a sua opinião. Provavelmente sejam eleitores seus também que querem saber, que não conseguem no dia a dia conversar com o senhor e gostariam de saber essas opiniões. E até muito, muito salutar, eu gostei dessa situação, inclusive começa hoje um período de entrevistas aqui no nosso programa com os demais senhores vereadores, abordando a questão federal, sim, para saber a comunidade itajaíense, o que pensa o seu vereador a respeito disso tudo que está acontecendo pelo Brasil. Prazer tê-lo aqui. Bom demais. Boa noite, senhor. Boa noite, Carlos Antônio. Quero dar um abraço também aos nossos amigos telespectadores aqui do TV Câmara, do programa Fala Vereador, aqui do município Itajaí, da Câmara. E fico à disposição pra gente poder conversar hoje, nesse bate-papo, né, sobre a questão federal, a política nacional, né, a política municipal. Bom, a municipal está se avizinhando aí, outubro e tal. Com certeza. Se sair, o Carlos Antônio está falando bobagem, não é não, tem situações aí que já estão falando no Congresso sobre eleições para presidente, seria transformada em eleições gerais, vamos saber do senhor aí se a Constituição permite, o que o senhor pensa a respeito, enfim. Mas antes, vamos iniciar aqui pelo seu trabalho parlamentar. Na verdade, o senhor tem vários requerimentos, tem várias proposituras aqui, qual seja, por exemplo, a questão de terceira, quarta vara criminal para a comarca de Itajaí. Uma proposta, a coisa está necessitando mesmo, vereador, né? Carlos Antônio, realmente foi uma proposta já do final do ano de 2015, né, que colocamos aqui na Câmara de Vereadores e foi aprovado por unanimidade, pedi até que todos os vereadores subscrevessem para que tivesse grande força aqui para o nosso município, né, nós temos uma grande dificuldade aqui no município de Itajaí, na comarca de Itajaí, temos duas varas criminais aqui no município e uma vara de execuções penais, né, então a grande morosidade que a gente está tendo dentro do Poder Judiciário de Itajaí, né, isso em conversa com vários colegas advogados, que colocam, inclusive, da pauta, né, para uma audiência que, por exemplo, aqui do ano de 2016, a audiência, ela vem acontecer daqui a um ano e meio, dois anos. Então, chega nessa audiência daqui a dois anos, às vezes, por alguma circunstância, se não tiver o defensor na audiência, alguma circunstância daquela ilegalidade, às vezes é adiada aquela audiência por mais dois anos e aí acaba alguns crimes, né, se prescrevendo e gerando a impunidade, né, desses réus aí que... Pelo decurso de prazo. Pelo decurso de prazo. Então, por conta disso, né, a gente solicitou ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina para que trouxesse mais uma vara criminal aqui para a comarca de Itajaí, para a gente poder minimizar esse tipo de problema aqui na comarca, né, para que não gere mais impunidade do que já está acontecendo aqui no nosso município e região. É, voz corrente que os juízes têm pilhas e pilhas de processo e não tem como. A coisa não anda, né? Com certeza, né, eles... Para que isso corra melhor, a gente precisa de mais uma vara, porque automaticamente vão ter mais funcionários para poder movimentar, né, a gente precisa distribuir isso, a população está crescendo, né, constantemente, aqui em Itajaí, principalmente, uma das cidades aqui de Santa Catarina que mais vem crescendo, a população cresce e o Poder Judiciário automaticamente, proporcionalmente, ele tem que crescer junto. Mas essa situação, por exemplo, dos juízes com muitos processos para julgarem, enfim, não é, digamos, uma situação só de Itajaí, isso é no país inteiro, não é, vereador? No país inteiro, só que aqui a nossa região a gente sente que o índice de criminalidade ele está maior por ser uma região litorânea, né, as pesquisas apontam isso, né, que as regiões litorâneas, elas têm um índice maior de criminalidade do que as regiões do oeste, centro-oeste do Estado. Então, a gente precisa dar uma reforçada aqui para o litoral, principalmente aqui na nossa região de Itajaí, que é o pedido aqui para a nossa comarca de Itajaí e as demais cidades aqui da região. Tem outra situação, de duas formas, o senhor colocou propostas nessa casa também com relação ao SEJUSC, é isso? Isso. O que, que matérias são essas? O SEJUSC foi solicitado primeiramente, ele é um centro, né, de mediação e arbitragem, assim, de conflitos pré-processual. Antes de que tenha algum processo, se faz uma mediação, uma arbitragem com essas pessoas, né, isso é coordenado pelo Tribunal de Justiça também, através da coordenação dos juizados especiais do Estado de Santa Catarina e também isso vem, até porque o novo CPC, o novo Código de Processo Civil, ele vem tentando buscar um, não o litígio, né, do dia a dia. A gente já, dentro da faculdade, a gente aprende muito litígio. Ah, vamos botar a pessoa no pau, né, qualquer coisa é entrar com a ação judicial. Mas a gente já tem que buscar mais essa prática de poder negociar, de poder fazer com que não tenha o litígio judicial e esse SEJUSC, ele vem com treinamento, né, é um convênio feito com o Tribunal de Justiça, eles fornecem todo um amparato, né, e já Brusque e também Blumenau fazem uma parceria do Tribunal de Justiça junto com as universidades, né, eles utilizam acadêmicos do curso de Direito para poder fazer essa mediação, esses conflitos, fazer de forma que possa não chegar até o Poder Judiciário, né, eles possam intimar as duas partes e tentar fazer uma negociação e ali ele sai com um acordo. O que vai minimizar a situação judicial, né, do acúmulo de processos. Justamente. Mas nessa situação o senhor fala em bases cíveis, mas tem fazendária também. Sim. Naquela oportunidade aprovamos a parte cível aqui no município de Itajaí e teve uma resposta do Tribunal positiva já, né, para poder trazer essa demanda e fazer uma parceria junto com a Univale. Foi esse pedido que a gente pediu para fazer com a Univale. Hoje vamos discutir na Câmara de Vereadores aqui, essa semana, um novo requerimento, que é uma situação que Florianópolis, a capital, teve agora uma discussão. Semana passada eles fecharam o convênio da Prefeitura de Florianópolis com o Tribunal de Justiça para poder fazer um sejusque para mediação de conflitos antes de entrar na fase de execução, né, porque fazer essa mediação de conflitos, né, essa negociação entre a Prefeitura e a população com relação às execuções fiscais. Que também, na verdade, eu acho uma grande ideia a partir do momento que é o município, seja qual for o município, não interessa a questão processual, interessa que o município receba. Nada mais salutar do que haver uma mediação, de repente essa pessoa possa intermediar de forma que fique bem a quem deve e ao município que é o cobrador, não é? Com certeza. E aqui no município, por que a importância, Carlos Antônio, de a gente trazer um sejusque em matéria fazendária para o município de Itajaí? Nós temos aqui, eu busquei informações, que em torno de 50 mil execuções fiscais só aqui no município em trâmite, né, então são situações que muitas delas não estão tendo, fica aquela morosidade, fica empurrando para frente e a coisa não se resolve. Isso vai anos também, né? Isso tanto para o município, diminui a arrecadação do município, porque a pessoa fica devendo ainda o contribuinte e também às vezes o contribuinte ele quer pagar, mas não sabe como. E aí nós temos lei complementar municipal que já dá possibilidade de fazer o parcelamento, né, então que podemos utilizar subsidiariamente nesse caso. Ele pode ser beneficiado, o devedor? Ele pode ser beneficiado, ele pode pagar até em torno de 60 parcelas. Eu acho que é muito interessante e falta essa divulgação às vezes para o contribuinte e nessa forma de fazer uma intimação e trazer para uma audiência, poder conciliar o poder público com o contribuinte, eu acredito que a gente minimizaria muito esse número de ações em trâmite aí no judiciário. Essa, deixa eu entender, vereador, essa dívida, por exemplo, do Carlo Antônio para com a prefeitura, isso implicaria em todas as áreas, digamos, IPTU, essas situações, envolve essas situações todas? Todas. É, em matéria fazendária, inclusive matérias indenizatórias, né, o que tem de processo do município contra o contribuinte ou do contribuinte contra o município, isso tudo pode ter, pode acontecer a negociação, a mediação, né, do conflito sem que ele chegue à esfera judicial. Judicial. Tomara que o senhor consiga, junto aos nobres edis, a aprovação disso para que logo, logo nós tenhamos aqui no município essa situação. É, o importante, Carlo Antônio, é que a gente já vê que tem um precedente. Florianópolis já aplicou essa ideia, né, o município em convênio contra o tribunal de justiça, não vejo o porquê também ser contrário aqui no município de Itajaí. É uma cidade, né, de grande porte e a gente necessita, né, necessita com grande demanda esse número que a gente vê expressivo aí de 50, pelo menos 50 mil execuções fiscais. Isso é demais, né, para o município. É ruim para a população e ruim para o município que tem uma arrecadação baixa e pode estar aumentando. Já falamos aqui, parabéns ao senhor, à sua equipe que busca essa situação, buscando propostas, projetos e matérias, discussão, matérias que sejam de interesse da coletividade. Aqui, em rápidas palavras, nós conversamos já sobre a sua busca de mais uma vara para, de uma vara criminal para Itajaí, bem como, por exemplo, essa situação do Sejusque, né, que seria a mediação cível também e a própria mediação fazendária. Então vamos falar sobre esta casa de leis aqui. O senhor fez, participou da CPI, no ano passado, que ao final, aliás, ao início deste ano foi complementada, né, foi dado por fim da CPI, por fim da CPI. E agora o senhor faz parte da nova comissão de ética da Câmara de Vereadores. A bom termo, a CPI, levou-se a bom termo, como é que o senhor, o que o senhor pode falar a respeito? Bom, a CPI conseguimos chegar no objetivo, né, que a gente necessitava, a gente pegou já o processo, já havia acontecido todo um trabalho feito pelo GAECO e também pelo Ministério Público, já estava em trâmite no Poder Judiciário. A CPI da Câmara de Vereadores, ela veio só complementar o trabalho do Poder Judiciário, da própria polícia, né, e naquela oportunidade, nosso resultado, pelo menos três indiciamentos, a gente conseguiu colher, inclusive, confissão, né, de réus ali do processo da Operação Parada do Obrigatória 2, confissão, tivemos ali também, na cariação a gente conseguiu contribuir com muitas informações também para o Poder Judiciário, né, tivemos ali aliciamento de testemunhas que deve quebrar uma possível delação premiada, né, de um daqueles que, de um dos réus ali que fez a delação premiada no processo. Então, tem várias coisas que a gente veio complementar. Isso foi um grande aprendizado para mim, né, como jurista, é uma grande experiência, né, poder participar diretamente. A gente sempre estudou sobre CPI dentro da faculdade, né, no Direito Constitucional, mas vivenciar isso para mim... Aí o senhor entrou, né, aqui. É, então vivenciei isso para mim e foi um grande aprendizado. E na Comissão de Ética agora, qual é o seu cargo? É, hoje, né, eu, a Comissão de Ética foi aprovado um novo projeto de lei aqui nessa casa e o presidente da Comissão de Ética é o vereador Clayton Batschauer e eu vou alternar junto com o vereador Acácio, né, tem alguns casos já que estão em trâmite na Comissão de Ética, uma, a relatoria em um caso será feita por mim, no outro caso será feito pelo vereador Acácio, outro caso, então vai ser alternado, né, a relatoria novamente, trabalhar com relatoria agora numa Comissão de Ética. Tem alguns casos já em trâmite aqui nessa casa, fizemos todos os encaminhamentos já, né, de defesa preliminar para todos aqueles que foram devidamente denunciados aqui para esta casa, então está nessa fase, todos os casos que foram encaminhados aqui. Às vezes a Comissão, obviamente, a Comissão de Ética envolve pessoas do conhecimento comum do senhor, da comissão, né, do vereador Tiago, do vereador Pegorini e do vereador Acácio. Quando os senhores estão do lado de lá e essas pessoas do lado de cá e é do convívio comum, como é que, como é que o senhor entende isso, vereador? Como é que fica, como é que faz para, o que que sente na hora? É muito difícil para nós parlamentares, né, um juiz no dia a dia que já não tem esse convívio direto aí com as pessoas, já tem uma grande dificuldade, isso eu tenho vários relatos de professores que foram juízes e falando da dificuldade, né, que eles têm para julgar certos casos. Imagina, né, você julgando um parlamentar, né, um colega de trabalho, né, mas a gente tem que agir com uma total imparcialidade, tento trazer tudo que é de matéria jurídica, tento aplicar corretamente, né, nem sempre a gente sabe se a gente é correto, a gente tenta ser o mais correto possível, né, e ser julgador não é fácil. E tem que haver, e tem que viver com a Constituição do baixo do braço. Com certeza, né, respeitando o princípio do contraditório e ampla defesa, né, de todos que são acusados, né, então, agora, por exemplo, aqui no município de Itajaí, todos eles estão, ainda não são, vamos dizer, réus, né, dentro da Comissão de Ética, porque agora eles estão tudo na fase preliminar para poder fazer a sua defesa, para ver se a Comissão de Ética vai fazer o juízo de admissibilidade para iniciar um processo, instaurar um processo, com todos aqueles que foram denunciados. Então, ainda está nessa fase, né, isso com certeza vai dar muita dor de cabeça para mim. Que o senhor e a Comissão levem a bom termo. Bom, o senhor falou uma palavrinha mágica aí, admissibilidade. Agora nós vamos, eu vou pedir um instante para o senhor e a você que está conosco aqui acompanhando esse bate-papo, essa nossa conversa com o vereador Fernando Pegorini, no programa Fala Vereador de hoje, ele que é do Partido Progressista, porque no próximo bloco, vereador, nós vamos adentrar a esfera federal. Essa questão de admissibilidade, eu ouvi muito, aliás, quem dos brasileiros não ouviu tanto essa palavra aí? Daqui a pouquinho, pode ser? Um instante só, e a você que está conosco, fica conosco, a gente já volta com o vereador Fernando Pegorini no programa Fala Vereador de hoje, um instante só, até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador e a presença do vereador Fernando Pegorini, do Partido Progressista, o PP. Vereador, nós tivemos a questão, temos muita coisa aqui para conversar com o senhor a respeito da situação nacional, do governo federal. Mas eu gostaria, antes de adentrar a isso, o senhor que é advogado, que o senhor nos dissesse as suas impressões a respeito da situação, falou-se muito na admissibilidade do processo na Câmara dos Deputados, depois para o Senado. Aí, para a Câmara dos Deputados, não. Houve que dirigirem-se ao Supremo Tribunal para que fosse combinado ou fosse acertado qual o rito que deveria ser obedecido e agora tem o rito no Senado. Afinal de contas, o rito estava certo na Câmara e como vai ser daqui para frente, vereador? Bom, com relação ao rito do impeachment, eles fizeram um encaminhamento, inclusive, muito parecido com o rito de 1992, que foi o impeachment do Collor. O STF é o guardião da Constituição Federal. Então, o STF, como a Câmara entendeu fazer de um modo e teve que encaminhar para ter essa admissibilidade de como seria o rito, e o STF, como é o que dá a palavra final, é o guardião da nossa Constituição Federal, ele estabeleceu como deveria ser o rito. O rito, ele ficou muito parecido com aquele já feito em 1992. Então, a Câmara, por si, a gente veio para abrir um impeachment, é muito complicado, precisa de pelo menos dois terços da Câmara para autorizar para o Senado Federal essa admissibilidade da abertura do processo de impeachment. E foi o que aconteceu, teve a pressão popular, a discussão de alguns juristas renomados aí no mundo jurídico, entendo que foi pertinente. Eu, no início, era contrário à abertura do impeachment, porque, apesar de saber que infringiu a lei, a gente sabe que quem detém a máquina pública não é fácil trabalhar com lei orçamentária e acaba sempre derrapando e passando um pouquinho dos limites da lei de responsabilidade fiscal. E foi o que aconteceu com a presidenta Dilma Rousseff, aqui no nosso país. Só que ela não ultrapassou um pouquinho, ela ultrapassou bastante esses limites aí da lei de responsabilidade fiscal. E isso é um ato de improbidade. Os atos que estão estabelecidos ali no artigo 85 da Constituição Federal, que é um dos motivos que ele não pode passar dos limites da lei orçamentária. Ele tem que agir com probidade e isso tudo motivou esse pedido dos juristas aí que são renomados. E houve, inclusive o Miguel Reale, foi um dos juristas, ele muito renomado, muito conhecido nacionalmente. O Hélio Bicudo. O Hélio Bicudo, e teve mais uma jurista que agora não recordo o nome. E foi por isso que motivou. Mas a gente vê que a nível nacional teve uma grande pressão popular. Eu acho que o fato de passar o impeachment foi mais pela própria questão da Lava Jato. Mas houve, Vireto. Isso foi o empurrão final. Houve a questão, então, o rito para a admissibilidade da Câmara. Essa admissibilidade era, vai para o Senado ou não vai? A Câmara autoriza, né? Autorizou ir para o Senado. Bom, chegou no Senado, aí houve também uma votação, que seriam 41 ou 42 votos necessários dos senadores para que também julgaram uma admissibilidade para afastamento. Agora, me parece que são quatro meses que fica a Presidente afastada. 180 dias. 180 dias. Isso. E para então haver o julgamento disso, não é? Isso. Então, essa admissibilidade do Senado seria como um recebimento da denúncia. Agora tem o processamento, foi autorizado pela Câmara, coro qualificado, dois terços. E no Senado já era coro simples. É 50% mais um dos que estão presentes no Senado. Então, por isso que eram 40 e poucos ali. 42, né? É de 80, eu acho que são 82 senadores. 81. 81. 81 senadores. Então, já é um coro mais simplificado. Mas agora o coro aumenta para a votação. E isso, ele já, agora, porque era um coro mais para, agora, para a admissibilidade. É como se fosse um recebimento da denúncia do juízo. Sim. Então, agora, ele já começa a partir de uma parte política mais para um processo, um processamento judicial. Por isso que, no final, para o julgamento, quem preside o Senado é o presidente do STF. Vai ser os senadores que vão continuar ali, né? Votando. Mas quem vai presidir o Senado é o presidente do STF. Essa sessão de julgamento. Na sessão de julgamento. De julgamento. Agora é feito um processamento, né? Para ver toda... Vai ter os debates, o princípio do contraditório e ampla defesa respeitado, né? Que vai ser feita a defesa também da presidente, mas ela é afastada do cargo, do cargo. Mas ela continua lá no Planalto. No Planalto. Então, e agora, e a sessão de julgamento, quem preside é o presidente do STF. Porque ele é uma questão mais legal, né? Já foge da política. Explicado a questão do rito, nós tivemos o afastamento da presidente Dilma. Falou-se extremamente em golpe. Qual é a sua análise? Pessoal, Dilma, a própria presidente Dilma, o ex-presidente Lula, enfim, os seus simpatizantes, é golpe. O que o senhor fala a respeito? Não, eu entendo que não houve golpe. O senhor citou um artigo da Constituição aí. É, o 85 da Constituição Federal, ali que fala de lei orçamentária. A própria lei federal, né? Que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela foi infringida, sim. Ficou muito claro nos posicionamentos ali. Foi feito um planilhamento, justamente demonstrado dentro da Comissão Especial, dentro do Senado, dentro da Câmara Federal. Mas eu entendo que ele, realmente, a discussão, o que motivou mesmo, finalmente, ali, aquela pressão para passar na autorização de uma Câmara Federal, dois terços dos deputados votarem, claro que teve uma pressão popular por conta de toda a corrupção que vem acontecendo com a Lava Jato. Isso foi o que aconteceu. Agora, que houve, aconteceu o fato legal que foi infringido, sim. Isso aí ficou, acho que ficou muito claro pelos próprios juristas, né, que são renomados aí a nível nacional. Vereador, agora tem uma outra situação. Durante essa semana toda aí, que passou, foi divulgada a conversa do ministro Romero Juca com o Sérgio Machado, que foi lá no início de março, falando que o melhor para o país seria o afastamento de Dilma, seria o impeachment de Dilma. Como é que a gente pode entender isso? Agora, diante disso tudo, falava-se, aliás, a Dilma e os simpatizantes, o ex-presidente Lula, como a gente conversou antes, falava em golpe. Foi dado o discurso pelo Romero Juca agora, a Dilma, a Lula, os simpatizantes da causa? Bom, é uma situação complicada do Romero, o senador Romero Juca, mas o que acontece? Isso acaba dando discurso, né, e aí é que a população tem que começar a entender que nem sempre o que a oposição fala é verdade, nem sempre o que a situação fala é verdade, né? Sempre existe a verdade dos dois lados, né? Então, o senador Romero é uma das peças que, vamos dizer, que são ruins dentro do contexto. Claro que ele vai ter toda agora a sua defesa para fazer, mas eu acho que ontem ficou muito claro no Jornal Nacional ali as gravações, né, do que se tratava. Assim como aconteceu no caso dele, tanto no lado da oposição existem as peças ruins e no lado da situação existiam muitas peças ruins também. Então, o que motivou a situação do impeachment não foi a Lava Jato, apesar de ser o pontapé final. Sim. O impeachment é porque teve a infração da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Uma coisa não tem nada a ver com o outro. Não tem nada a ver com o outro. Apesar da população ter pressionado seus representantes a nível nacional por conta da Lava Jato. Tanto de um lado quanto do outro também, dizendo que não, né? Pois é, o senhor fala em peças ruins de um lado, peças ruins de outro e tal. Michel Temer tem em seu ministério, assim, que ele assumiu, ele formatou vários citados na Lava Jato e ele sabia disso, era público. Não foi, digamos, que alguma coisa tipo atitude irrónea do presidente em exercício? Foi um grande erro. Foi um grande erro a questão, apesar de eu, hoje ser jurista, entender perfeitamente sobre o princípio do contraditório, o princípio da presunção, da inocência, que é um princípio constitucional, eu entendo que, politicamente, essa fase que o país vem atravessando, a gente queria ter uma renovação, né? O país todo estava esperando isso, né? E nesse momento ele, pelo menos, colocar sete ministros, né? Nos seus ministérios ali, que estão, no mínimo, sendo investigados pela Lava Jato, isso eu acho que foi uma grande incoerência, né? Do atual presidente interino, né? Eu acho que ele deveria, apesar de ser a indicação dos partidos, essa é a grande dificuldade, foi, a gente vê que a maioria deles são líderes dos partidos, né? Eu acho que os próprios líderes deveriam fazer as indicações de outras pessoas que pudessem compor esse cenário e demonstrar essa renovação que a população tanto quer. Vereador, eu tenho tantas e tantas perguntas aqui, já estão me sinalizando que está para acabar o tempo aqui, não é possível. A conversa está boa aqui, está mais tempo, pede para o Abelardo lá, um abraço ao Abelardo, é o Luiz Roberto, obrigado também, companheiros de trabalho que levam a hora este programa. Mas eles cortam a gente lá, sabe? Em conversa do Romero Juca, vereador, com o Sérgio Machado, ele diz ter conversado há tempos atrás com ministros do Supremo Tribunal, como também com militares. Na sua opinião, é claro que o senhor não estava lá, nem eu, nem ninguém, mas na sua opinião, o que pode representar esse tipo de conversa? Tem alguma coisa que a gente pode esperar que sejam conversas com militares? Isso arrepia, vereador. Não pela conversa com os senhores militares, o que pode suceder daí? Sim. São conversas um tanto estranhas, né? Foi ontem demonstrado pela Folha de São Paulo, também no Jornal Nacional, eu também fiquei tanto estarrecido com toda a população com essa situação, imediatamente ele foi afastado do cargo, ainda bem que conseguiram, vai saber o que se passa na cabeça desse homem. Perfeito. O que pode acontecer. Dito como um grande articulador político. Eu entendo, apesar de ser um tribunal um tanto político, o STF, eu entendo que não deve ter essa interferência do Senado, nem da Câmara Federal, nem do STF, diante das decisões que a gente vem repercutindo aí na mídia, eu entendo que não tenha essa interferência dos poderes. Uma das grandes perguntas e uma das coisas que as pessoas querem saber, gostariam de saber, e eu acho que o senhor tem a sua opinião a respeito formada, tem como, de um lado ou de outro, não interessa a sigla partidária, não interessa a quem, mas tem hoje como frear a Lava Jato, terminar com a Lava Jato? Acredito que não, a Lava Jato, apesar de eles terem adotado o nome ontem de repescagem, a nova fase da Lava Jato, a cada dia, eu acho que com esse depoimento do senador Romero Juca, essa interceptação telefônica, com um dos membros ali da Transpetro, o presidente, se eu não me engano, atual, o antigo presidente, vai caracterizar, deixou, acho que a polícia aí com a pulga atrás da orelha, o próprio juiz Sérgio Moro, com certeza, se a população já está com esse sentimento, eu imagino que a própria polícia e o magistrado, eles com certeza vão continuar essa investigação. Não tem a dúvida, não tem a dúvida que isso vai continuar. Tomara que não, apesar de que vão ter que construir cadeias. Com certeza. Que vai sobrar pouca gente lá, vereador. Com certeza. Vereador, está certo, muito obrigado ao senhor, que pena, mas em breves dias a gente estará de volta aqui conversando sobre este e tantos outros assuntos, como o seu trabalho parlamentar, aqui com os nossos telespectadores da TV Câmara, do programa Fala, Vereador. Foi um prazer muito grande tê-lo aqui hoje no nosso programa. Obrigado, uma boa noite, vereador. Obrigado para ti, Carlos Antônio, sempre muito atencioso com nós, vereadores, e deixo um abraço a toda a população itajaiense. E nos colocamos à disposição para poder ter novos bate-papos e a gente poder discutir aí sobre assuntos pertinentes à nossa cidade, sobre a política municipal e nacional. Com certeza, bom demais saber do seu trabalho, sempre na busca da melhor qualidade de vida pela nossa gente, a gente de Itajaí, junto com a sua equipe. Saúde para o senhor e a sua equipe para continuar esse trabalho aí. E nós, sobre todos esses assuntos aqui, vamos voltar de outras oportunidades. Obrigado ao senhor e a você que esteve conosco até o presente momento, hoje, no Fala, Vereador, com a presença do vereador Fernando Pegorini, do Partido Progressista UPP. Obrigado e uma grande noite. Até o próximo programa, amigos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.